Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Vai onde é o Papa? Eu tenho que ir. Você está com o Dr. Untawé, Dr. Wohú. Até amanhã. Eu tenho que ir. Mas o que você está fazendo aí? Não, sabe? Eu estou com o petróleo na região, eu vou curtir um pouco cansado. Para, para, para! Eu não estou muito de que. Julio, eu estou brincando com dois piados. Não mexe com mim! A luna de mar, eu estou com Alzheimer Curaçao. Eu vou cumprir 18 anos. E para promover, eu vou organizar a luna de buzão. Os povos de Curaçao vão cooperar massalmente. Você tem Alzheimer Curaçao e luna aqui. Você vai fazer isso? Cada 3 segundos, uma pessoa vai chegar aqui. Os povos de Curaçao, um dia que chega de luna de mar, busque buzão de Alzheimer Curaçao e cooperar com nós. Essa é a ajuda da saúde da vida de pessoas com Alzheimer e seu cuidado. Não ademar, não ademem, Alzheimer Curaçao. Alzheimer nos torce a preocupação. 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 O Senhor, o Senhor se está na vida. O Senhor, o Senhor, O que é isso?